Projetos personalizados e cheios de identidade é o que você encontra com o Grupo The Furlan. Hoje eu estou aqui na Zona Norte de São Paulo para mostrar essa cozinha dessa casa que ficou incrível. Os diferenciais, pessoal, começam na paleta de cores e dimensionamento de armários. Quando a gente fala de móveis planejados, dimensionamento de armário e otimização de espaço, é o assunto trago em pauta. E olha o diferencial do Grupo The Furlan na relação armário sob medida. Altura, largura e profundidade diferenciados. Por se tratar de uma casa e ter um pé direito alto, a The Furlan faz os armários bem altos também, acompanhando toda a dimensão da planta. Nichos decorativos e o conjunto gaveteiro está incrível, além de toda a linha de acessório para organizadores. The Furlan também trabalhando aqui com as ferragens anti-impacto e os cantos que sempre chamam muita atenção. Utilizando toda a angulação da parede com aproveitamento máximo de espaço. Ferragens com amortecedor e toda a parte preparada aqui para os nichos funcionais do dia a dia. Além da bancada rápida para refeição, atrelada à ilha, que também é uma dispensa com aproveitamento máximo de espaço e de armários. Isso é The Furlan, pessoal. Projetos personalizados, diferenciados e, como eu sempre digo, projetos inteligentes e soluções inovadoras você encontra aqui. Vem pra The Furlan! Vem pra The Furlan!